Olha como grande é a cidade de Atenas. Tem muita coisa pra gente descobrir aqui. Gente, eu amo Airbnb, olha isso. Olha esse cortinho que a gente vai passar o ano novo. Olha onde nós vamos agora. A gente tá aqui agora em Atenas, em um lugar que chama Acrópolis. É um dos lugares mais antigos do mundo. E olha isso, tem vários monumentos históricos, com muita cultura e muita história pra contar. Esse prédio aqui atrás de mim é o Parthenon, que é um dos prédios mais importantes aqui do Acrópolis. Ele foi um templo dedicado à Atena. Olha que lindo. Tem uma parte dele que tá em reforma. Agora a gente tá num parque pertinho do lugar que a gente tá hospedado. Tem muita laranjeira aqui. E eu tô terminando meu ano aqui num lugar que chama Avocado, com o Gal, comendo guacamole. E pra finalizar, um açaí. As ruas estão lotadas aqui em Atenas. Gente, dá uma olhada nesse lugar. Essa cidade é rica em cultura e música. É o contraste de história e modernidade. Chegamos em um bairro que chama Plaka. Agora a gente vai experimentar algumas comidas típicas aqui da Grécia. O nome disso é Tiko Cafeteri. É um creme que a gente come com pão. Moussacá, que é uma comida bem típica no Oriente Médio. Essa bebida é feita de folha de orquídea. Gente, dá uma olhada nesse lugar. Aqui tem muito clima de Natal e Ano Novo. É muito lindo. Música Amém.